Repetir tudo e haver uma mudancinha no final Repetindo A partir daqui, quando a gente voltava no segundo par 5, 7 e 5 A partir do terceiro par na casa 6 a gente não vai voltar mais pra baixo A gente vai subir Então vai fazer Terceiro par na 6, quarto na 7 Terceiro par na 6, na 5 Quarto na 7 e na 5 Tá? Então ficou Primeira parte Tá, velho? E agora só tem um complementozinho que enquanto vai fazer um contracantozinho Enquanto a base vai pro mi com 7 A esse contracantozinho aqui Quarto par na 4, quinto na 7, quinto na 5 Quarto na 4, quinto na 7, terceiro na 6, terceiro na 5, quarto na 7, quarto na 5 O nosso solo ficou E agora só tem uma 5,Toca. Tu que não tivesse a felicidade Deixe a cidade, vem conhecer Meu Senhor querido, eu venho cantar Meu berço adorado, querido Nascer, venha mais depressa Não fique pensado Estou esperando para te mostrar Vou mostrar os lindos rios de águas claras E as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mar Fica a cor de parada imensidão Então fico horas e horas zonendo A lua banhando, a dor e meirão Muitos não se importam com esse luar Nem lembra de olhar o luar nascer Mas estes não vivem São seres humanos Estão rigidando em cima da terra Aí dá a sequência No solo e repete Conforme o original Primeiro solo Lindo completo Uma estrofa Segundo só essa partezinha aqui Do finalzinho Desse contracanto Na segunda Esse solo de meio Você percebeu então Que tem um solinho de meio Entre a primeira estrofa E a segunda Esse solinho de meio Nada mais é do que aquele Que nós já fizemos É o final do solo principal Quatro Quarto par na quatro Quinto na sete Quinto Na cinco Quarto na quatro Quarto na sete Terceiro na seis Cinco Quatro Na sete E E depois Da segunda estrofa Para a terceira Repete o solo principal E da terceira Para a quarta e última Só esse contracantozinho Que é o solinho final Do solo principal Beleza velho Estude Se dedique As aulas vão ficar um pouquinho Mais Mais Um pouquinho maiores Agora Porque a querumana Não é fácil Solo da querumana não Não tem sol Não tem solinho Na querumana não Viu Querumana não tem Nenhum solinho Então As aulas Tenha paciência Vão ficar um pouquinho Mais Vou tentar Deixar no limite De dez Minutos Tá bom Um grande abraço